Calo, 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 calo Sempre com um sorrisão no rosto É com esse jeito leve e descontraído que o Alejandro gosta de levar a vida Eu sou um cara alegre, sou um cara feliz, que sempre está brincando com todo mundo É um cara humilde e acho que esse sorriso não quero perder ele nunca Mas na hora do trabalho, brincadeira de lado e foco nos objetivos É intenso, acho que esse mês vai ser um dos meses mais decisivos do ano para a gente Porque tem várias decisões e não pode descartar também o brasileiro Então a gente está trabalhando nisso, pegando firme E claro que a gente precisa do elenco inteiro Então acho que todo mundo estando preparado vai ajudar bastante Uma expectativa a mais para o primeiro desafio contra o maior rival Acho que para mim o clássico é o jogo mais importante do ano Independente de ser Copa do Brasil, brasileiro, mineiro Por toda a rivalidade Então acho que requer um pouco a mais da preparação por ser um clássico Acho que é isso que a nossa equipe está fazendo Trabalhando muito para chegar lá e não ter nenhuma surpresa e estar bem Mas antes que venha a decisão para o galo, é a seleção brasileira que terá uma finalíssima Depois de treinar aqui na cidade do galo e eliminar a Argentina O Brasil decidirá o título da Copa América no Maracanã O atacante Alejandro, que já teve a oportunidade de vestir a amarelinha pelo Sub-20 Mostrou confiança na seleção Vai dar Brasil Galo, galo Galo, galo